Pode comemorar e descansar, torcedor do Corinthians. Na tarde desta terça-feira, o clube finalmente anunciou a contratação de Roger Guedes, que estava livre no mercado após a reincidir com o Xandong Tashan, da China, na última segunda. Para anunciar o reforço, o Timon abriu uma live no Instagram direto do Parque São Jorge, onde o Valteta chegou em um carro de luxo. Depois de sete meses de negociações de seu staff com o clube chinês, o jogador conseguiu a rescisão contratual para poder assinar com outro time, que no caso era o Alvinegro, que já tinha acordo apalavrado e esperava somente a liberação para oficializar a proposta e, em seguida, a contratação. Sem atuar desde dezembro do ano passado, Roger não conseguiu voltar para a China para se juntar ao Xandong por conta da pandemia do Covid-19 e sabia que não conseguiria resolver essa questão a tempo de disputar a temporada atual, o que faria ficar o ano inteiro sem entrar em campo. Foi com esse argumento que ele buscou a rescisão e a volta para o futebol brasileiro. Havia outros clubes do país interessados na contratação do atacante de 24 anos, mas ele e seu staff deram preferência para o Corinthians. Tanto é que em entrevistas recentes de Renato Augusto e de Duílio Monteiro Alves, ambos revelaram a vontade do jogador em defender o manto Alvinegro. Apesar da janela de transferência estar no fim, o Milan tenta fechar mais uma contratação. A prioridade de Stefano Pioli é reforço, o setor direito, por isso o nome de William, do Arsenal, chegou a virar pauta. No entanto, o Solsoneri encaminharam um acerto com o Porto por Jesus Corona. De acordo com o Rudy Gallet, os intermediários do Mexicano estão convencidos que podem chegar a um acordo com o clube português pelo valor oferecido, que é de 10 milhões de euros. Apesar de propostas de outros times europeus, a vontade de Corona pode ser determinante, porque ele quer jogar no Milan. O extremo do Porto esteve perto de fechar com o Sevilla há algumas semanas, porém o negócio não avançou como os espanhóis queriam. Apesar de fundamental na temporada passada, o jogador perdeu o posto para os jovens do João Mário. Neste sábado, dia 28, três dias depois de ser anunciado como reforço pelo Fortaleza, o meia Lucas Lima foi apresentado oficial pelo clube cearense à imprensa. Na coletiva, o novo camisa 25, do Leão, do Pisse, revela ter comemorado muito o acerto com o Tricolor e comentou sobre as conversas que teve com Marcelo Paz, presidente da equipe, e Lucas Crispim, novo companheiro e velho conhecido. Eu comemorei muito o acerto, espero estrear o mais rápido possível. Fico feliz pela recepção de todos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Procurei sim jogadores do Fortaleza, mas o principal foi a conversa que eu tive com o presidente. Logo que ele me ligou, acho que deu uma liga. Isso me deixou muito feliz e motivado. Depois eu falei bastante com o Crispim, e ele só me motivou mais ainda, incentivou, falou, vem pra cá. A torcida é grande, o clube é grande, então estou muito feliz de estar aqui, disse Lucas Lima. Pouco utilizado no Palmeiras na temporada de 2021, Lucas Lima viu o Fortaleza como uma chance de mais uma vez provar o próprio valor. O Meia, que já chegou a atuar e marcar gol com a camisa da seleção brasileira, buscou retornar ao alto nível e garante que irá dar o melhor de si no Leão do Pisse. Após ter seu empréstimo aos Panatinaicos, da Grécia, confirmado pelo Corinthians na última quarta-feira, dia 25, Matheus Vital foi oficialmente anunciado pelo novo clube da taxa deste domingo, dia 29. O empréstimo será válido por um ano, e os gregos irão arcar com 100% dos salários do meio campista, de acordo com o portal Clube Esporte. O vínculo possui a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do jogador por 4 milhões de euros, o que equivale a 24,5 milhões na cotação atual, de reais, né? E o Corinthians é dono de 85% do passe do atleta. Sendo assim, caso os europeus comprem a fatinha em questão, o time alvinegro ainda ficaria com 35% do valor de uma venda futura. Na atual temporada, os Panatinaicos disputarão apenas competições nacionais, já que não conquistaram vaga para nenhum dos três campeonatos da Europa, Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência. Matheus Vital chegou à parte de São Jorge no início de 2018, sendo adquirido junto ao Vasco, e possui contrato com um timão válido até 2023. Ao todo, foram 187 jogos com a camiseta alvinegra, 14 gols marcados e dois títulos estaduais conquistados. Focado em reforçar seu elenco para a reta final da temporada, o São Paulo pode faturar no continho milionário que não estava nos planos. Davi Neres, cria de cotinha e vendido no Arrojato desde 2017, está na vida de alguns clubes europeus e pode mudar de casa ainda nessa janela de transferências, que se encerra na próxima quinta-feira, 31 de agosto. Conforme informa o UOL Esporte, o principal interessado na contratação do atacante de 24 anos é o Lyon, time do dirigente Juninho Pernambucano, e que conta com os brasileiros Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Thiago Mendes e Henrique no elenco. Para liberar Neres, os holandeses querem receber 25 milhões de euros, o que equivale aproximadamente a 154 milhões de reais, 3 milhões a mais do que pagaram para sua exceção. Conforme o mecanismo de solidariedade da FIFA, por ser o clube formador de Davi Neres, o São Paulo terá direito a 3% da transação, que renderia aproximadamente 4,6 milhões de reais ao tricolor. Esse valor poderia ser usado para equilibrar as contas do clube e facilitar a chegada de reforços, como o Jonathan Caleri. Uma das principais promessas recentes das categorias de base de São Paulo, Neres disputou apenas 8 jogos com o tipo principal, o tricolor, marcando 3 gols. Ainda em menos incertezas e seguirá insistindo para ter Mbappé, o Real Madrid assegurou a contratação de outro reforço vida da França, o volante Eduardo Camavenga. O clube merengue anunciou nesta terça-feira a transferência do jogador de 18 anos, que deixa o René com quem tinha contrato apenas até o ano que vem. O jovem assinou o contrato com o Real Madrid até 2017. E de acordo com a imprensa europeia, o clube espanhol pagou cerca de 30 milhões de euros para ter o jogador. O valor é relativamente baixo e ele se dá exatamente porque o atleta poderia sair sem custos daqui a um ano. Depois de longos sete anos, o Milan está de volta à Champions League. O clube italiano estará de volta à competição nesta temporada e para fazer bonito, busca alguns reforços. Por enquanto, Olivier Giraud, campeão europeu com o Chelsea na última temporada, foi o nome mais badalado a ser oficializado. Porém, o clube também acertou com alguns outros reforços, como o goleiro Mike Maynard, os laterais Alessandro Florenzi e Ibalotouré, e o atacante Pietro Pellegrini, além de ter o ponta Jesus Corona, do Porto, muito bem encaminhado. O Atlético de Madrid anunciou a contratação do atacante Griezmann nesta terça-feira, dia 31. O francês volta ao clube madrilenho por empréstimo até 2022 e com opção de compra por cerca de 40 milhões de euros, o que equivale aproximadamente a 244 milhões de reais. Griezmann passou as últimas duas temporadas no Barcelona, mas não conseguiu repetir o sucesso que teve em sua primeira passagem pelo Atlético, onde marcou 133 gols em 257 jogos e foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo. O Barcelona teve dificuldades para cumprir o fair play financeiro do campeonato espanhol e teve que se desfazer de algumas peças, além de reduzir salários. O lateral direito, Emerson, também entrou para a lista de negociados. O brasileiro vai jogar no Tottenham da Inglaterra. O Chelsea anunciou nesta terça-feira a contratação do meio-campista Saúl, e o Atlético de Madrid, por empréstimo. Após uma longa novela nos últimos minutos da janela de transferência, o jogador espanhol reforçará os gols nesta temporada. Uma longa novela nos últimos minutos da janela de transferência, as quarta e do outono, fim das negociações entre Saúl, Chelsea e Atlético de Madrid. O acordo demorou para ser oficializado, mas o meio-campista espanhol foi anunciado pelos gols nas redes sociais do clube. O jogador chegará ao clube lombrino por empréstimo pela temporada, no valor de 5 milhões de euros. Após o fim de períodos de empréstimo de Saúl, o Chelsea terá, no contrato feito com o Atlético de Madrid, a opção de compra do jogador espanhol, no valor de 40 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 242,6 milhões de reais, na cotação atual. O São Paulo anunciou na noite desta segunda-feira a contratação do volante Gabriel Neves. O uruguaio de 24 anos pertence à Nacional de Montevidéu e chega para o Tricolor por empréstimo válido até dia 31 de dezembro de 2022, com a opção de renovação até 31 de dezembro de 2025. Houve interesse do clube no começo do ano, e desde então, todas as pessoas do São Paulo meditaram muito bem, foram muito respeitosas. É um clube grande, com muita tradição, me lembro de ver as partidas da Copa Libertadores. É uma honra poder concretizar a minha chegada, sei do histórico de atletas do meu país aqui, e espero ajudar, comemorou o reforço. O meio campista já vinha sendo avaliado pela diretoria do Tricolor. Na primeira tentativa de negociação, porém, não houve acerto nos valores. As conversas com os uruguaios foram retomadas na última semana, perto do fechamento da janela de transferências para o exterior. Agora oficial, Jonathan Caleri está de volta a São Paulo. Pouco tempo depois de confirmar o volante uruguaio Gabriel Neves, o Tricolor anunciou a contratação do atacante argentino de 27 anos nesta segunda-feira, dia 30, à noite, antes do fechamento da janela de transferências. Caleri assinou o contrato até dezembro de 2022, com a opção de compra fixada em US$ 3 milhões, O valor é referente a 70% dos direitos econômicos, com os 30% restantes ainda mantidos pelo Deportivo Maldonado, clube do Uruguai que é dono, entre aspas, do jogador. O anúncio do São Paulo nas redes sociais foi cheio de emoção, com lances marcantes de Caleri em sua primeira passagem pelo clube, em 2016, e narração do próprio atacante, que virou xodó da torcida desde então. O Corinthians anunciou a contratação de William no fim da tarde desta segunda-feira. Em live com o presidente do William Monteiro Alves, o meio atacante se disse ansioso para voltar. O contrato será válido até 2023. Estou pronto. Estou aqui na expectativa de voltar e vestir esta camisa, afirmou William. William confirmou que chegará ao Brasil nesta quarta-feira, dia do aniversário número 111 do Timão. Será a quinta contratação para a temporada, e ele vai a deixar em Inglaterra nesta terça-feira. Por alguns minutos, os dois conversavam por meio da rede social. Quero agradecer a confiança e te desejar sucesso nesta nova passagem. E agradecer o esforço que o fez para voltar para casa, disse o William. Quero agradecer pelo esforço, diretoria, comissão técnica. Eu respeito demais esta torcida, o carinho que tem por mim. Estou de volta, respondeu o William. Só para ressaltar, gente, essa notícia está sendo gravada antes dele chegar no Brasil. Então, é isso. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.